A meningite meningocócica é causada pela bactéria Neisseria meningititis meningococo e se caracteriza por ser uma infecção das membranas que recobrem o cérebro. O sorogrupo de meningococo mais frequente no Brasil é o C. A vacinação é a principal maneira de prevenir a doença, incluída em 2010 no Calendário Nacional de Vacinação da Criança pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Desde então, o número de casos de todos os tipos de meningite caiu quase três vezes no país e o de casos do tipo C caiu quase quatro vezes. Nesta quinta-feira, três, iniciou-se a campanha da vacinação contra a meningite. Procuramos a Secretária Municipal de Saúde, Rosângela Guerra, para nos falar sobre as idades das pessoas que terão que ser vacinadas. Iniciamos ontem a meningite C. Essa vacina é realizada em três meses de vida e cinco meses. E depois, com 11 anos, a gente faz a meningo ACWY, que é nessa faixa etária que a gente faz essas vacinas da meningite. Então, o que a gente precisa de estar atento? Essa faixa etária que iniciou agora, ela vai de 16 anos a 30 anos. Então, são jovens e adultos. Nós iniciamos ontem. Esses jovens são das escolas, a gente vai ver se a gente consegue esses adolescentes, os professores, os trabalhadores de saúde, os trabalhadores da educação, os estudantes de universidade, os estudantes de terceiro ano, que é a partir de 16, então, segundo, terceiro ano, e os privados de liberdade dentro dessa faixa etária. Nós vamos iniciar a semana que vem nas escolas, e também está aberto a nossa sala de vacina das sete da manhã até às 19 horas, todos os dias. Estamos lá e a gente pede para a população, que é nessa faixa etária, pais, adolescentes, que é jovem e adulto, que fique atento a isso. Eu acho que é uma oportunidade de estarem vacinando. Os profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, e o da educação também. Certo. Então, população de 16 a 30 anos. Isso, Roseli, 16 a 30 anos. Quem quiser já adiantar e já ir na sala de vacina, pode ir. A gente vai iniciar nas escolas agora, semana que vem, para ficar até mais fácil. E a gente está indo. Depois, já começamos em alguns hospitais, PSFs, isso aí a gente já começou. Mas quem quiser já ir na sala de vacina, nós estamos lá. Tchau. Tchau.